Bom dia, amigo Manecota Cinco raios do sol cumprimentou Vou começar, que tá boa a brilhar, felicidade Mexeu, vou cor, pra frente e pra trás Vós pique-nitê, vrai gran movimento Já o universo mostrou por caminho E seguir ritmo de bocoração Vira a volta dançar, vira a volta cantar Ser moda água e deixar fluir Vira a volta dançar, vira a volta cantar Ser moda ar e deixar fluir Bom dia, amiga, vou dormir treco Mexer o corpo e esquecer de bons problemas Lembra que uma boa escritor de boa história Diretor de boa novela é só boa Respira fundo e continua Comunica-me a boa alma Ele é boa amiga Cá multivote, cá boberda esperança O sol sempre te brilha atrás dos povos Vira a volta dançar, vira a volta cantar Ser moda ar e deixar fluir Vira a volta dançar, vira a volta cantar Ser moda ar e deixar fluir Bom bai, bom bai Que é bom bai Lessons, om blessings, om blessings Bom bai, bom bai Que é bom bai Dançar nas ondas de mar Dançar nas ondas de mar Passar em um ombro e bojasas e voar Jamais de etnos, natureza encantou And feel blessed, be blessed Yes, love, yes, yeah Vira a volta, vira a volta Ser moda água e deixa fluir Ser moda ar e deixa fluir Vira a volta, ai-ah Deixa fluir Vira a volta, vira a volta, ai-ah Blessings, om blessings, om blessings Vira a volta, vira a volta, vira a volta Bom bai, bom bai Que é bom bai Vira a volta, ai-ah Bom bai, bom bai Vira a volta, ai-ah Vira a volta, ai-ah Vira a volta, alkohol Vira a volta, ava Obrigado.